Fala aí, galera, sério com vocês, o programa de vocês aqui é o GTA V, uma corrida muito foda, e todo mundo tá aí de moto, só um cara aí de bug, né? Então vamo lá. Sai, 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 sai. Vamos ver como vai ser essa corrida aí. Todo mundo bota o passivo, tudo mundo de caracão, né? Os dois tá lá na frente, vou tentar chegar neles lá, se não é possível. Já bota mais rápido, cadê isso? Mas isso não vale, a graça é bater. Força e graça. Eita porra. Caralho. Porra. Caralho, pesquisa difícil essa. Meu Deus. Eita bem que eu vi de moto, viu? A gente vai se dedicar. Opa. Caralho, vira. Se você botar esses caras, ia ser muito foda. Mas é difícil, hein? Ó, são longe demais. Longe não tão, mas a gente foi só mais rápido que eu. Ô cara, acho que o cara se tratou. Oita. O cara se fodeu. Eu te encargo. Vamo lá. Vira, vira, vira. Nem de novo, né? Se eu desligar o carro eu estarei para que chute aqui. Vamo lá. Vira, vira, vira! Vira, vira, vira! Vamo... É só, eu espero que você goste desse vídeo, curta esse vídeo e compartilha É só e valeu, falou